Não é surpresa para ninguém que o Corinthians é o principal interessado na contratação do atacante Jô. As negociações estariam bem adiantadas com o jogador e restariam apenas alguns detalhes para a concretização do negócio. Vale lembrar que o centroavante está muito próximo de concretizar sua rescisão de contrato com o Nagoya do Japão. Jô não conseguiu encontrar seu espaço na equipe e deseja retornar ao futebol brasileiro. No entanto, parece que o Timão ganhou um forte concorrente na briga pela chegada de Jô. Trata-se do Atlético Mineiro, que busca um centroavante após a liberação de Franco de Santo e Ricardo Oliveira. O atacante nutre grande identificação com as duas equipes. Pelo Atlético Mineiro, Jô foi campeão da Libertadores em 2013, ao lado do ídolo Ronaldinho Gaúcho. Já pelo Corinthians, conquistou o título do Brasileirão de 2017, sob o comando de Fábio Carilli. Música 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 Música